Fala pessoal, oi gente, tudo bem? Mais um super vídeo no canal. O nosso tema de hoje é recado de uma pessoa que se afastou de você. Vamos ver qual é a mensagem dessa pessoa, qual o recado que essa pessoa gostaria de te dar, mas pelo distanciamento não consegue, tá bom? Energia da mesa da Mãe Emanjá, coloque o seu nome para a nossa corrente de oração, faça os seus pedidos à Mãe Emanjá para que a Mãe Emanjá possa te ajudar a abençoar os seus caminhos e trazer alegria, felicidade e amor. Revelação, recado de uma pessoa que se afastou de você. Você só tem que pensar na pessoa, trazer a energia dessa pessoa para a mesa, tá? A opção 1 é o cristal dourado, a opção 2 é o cristal azul, a opção 3 é o cristal rosa, a opção 4 é o cristal verde. Faça a sua escolha, enquanto isso eu vou abaixar aqui o som um pouquinho. Vamos lá. Pronto, já voltei. Fizeram a sua escolha? Quero lembrar vocês da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está aí na tela do vídeo, tá? Aqui, ó. A resposta é dada no mesmo dia, de 9h às 18h de segunda sábado, tá bom? Eu sou o Cigano Igor. Você, quem é? Fala pra mim de onde você está vendo esse vídeo. Fala pra mim o seu nome. Fala pra mim a sua cidade. Se inscreva no canal e deixe o seu like. Lembrando que todos os decks são preparados antes da nossa tiragem iniciar, tá? Há todo um preparo. Por isso que eu não perco tempo aqui de ficar embaralhando a vida toda. Vamos ver qual é a mensagem que essa pessoa gostaria de te dizer. Essa pessoa que se afastou de você. Seja na área do amor, na área familiar, não importa, tá? Lembrando que é uma tiragem generalizada. O baralho cigano responde pra você o recado de alguém que se afastou. Qual é a mensagem que essa pessoa vai te mandar hoje aqui, hein? Bom, vamos lá. Pra você que fez a sua escolha aqui pela opção número 1, o cristal dourado. A mensagem dessa pessoa é que esse ser humano te ama, tá? Essa pessoa te ama é um amor já que tem raiz. Muitos de vocês estamos falando de alguém da sua família, alguém que se afastou de você, alguém que você não vê já há um tempo. Aqui tem situações que são mães que não têm notícia dos filhos ou da filha. São parentes que estão afastados. Essa pessoa te ama, te deseja. Deseja estar com você, deseja ter essa oportunidade. Mas, infelizmente, aconteceu alguma coisa que fez com que você se separasse. O recado dessa pessoa, por você, pra você, é que essa pessoa te ama, te perdoa por alguma coisa que você possa ter feito, ou, em algumas situações, essa pessoa deseja ter o seu perdão ainda, tá? Essa pessoa entende que naquele momento pode ter errado, ou naquele momento você errou com essa pessoa, teve que optar por uma situação. Mas aqui fala que essa pessoa está nos seus caminhos e essa pessoa volta, volta a te encontrar. De alguma forma a família ainda vai estar unida, entendeu? A espiritualidade manda te dizer que os caminhos estão abertos para que esse sacrifício seja consertado, que esse sacrifício seja superado. Muitos de vocês, por dificuldade financeira ou por cabeça quente, agiu sem pensar e se afastou de um membro da sua família. Só que essa pessoa deseja se comunicar para acabar com esse desgaste, para acabar com esse sofrimento que ambos sentem. A pessoa também sente, tá? E vejo que mais gente ao seu lado também sente a falta desse ser humano. A mãe é manjá, mãe é mãe, né? A mãe é manjá através do baralho cigano revela que você vai ter momentos felizes ainda. Essa pessoa vem, vem trazendo uma energia maravilhosa, vem com a mente diferente, vem de uma forma mais estabilizada ou estabilizada, e vem e ainda te agradece por tudo que aconteceu. Te agradece por tudo, porque essa pessoa te ama. Seja ele seu filho, sua filha, seu sobrino, não importa, alguém da sua família. O importante é que o amor aqui existe e é real, tá? Para você que não é um membro da sua família, é uma pessoa que você realmente amava muito, e essa pessoa se afastou da sua vida. Essa pessoa ainda tem amor enraizado por você, essa pessoa gosta de você, sente a sua falta, tá? Tem desejo por você. Só que esse relacionamento, houve magia, houve olho grande, houve inveja, houve alguma coisa que fez com que vocês se afastassem, tá? Não foi uma manipulação, não foi algo natural. Essa separação foi provocada por artifícios de magia, foi provocada por olho grande, por inveja. Como são muitas pessoas, tem vários tipos de energias aqui. Mas não foi uma coisa natural que tirou essa pessoa do seu caminho. Porém, essa pessoa acredita muito ainda que vocês ainda possam estar frente a frente para poder esclarecer coisas e deixar o sentimento compartilhado e falar mais alto. Por que sentimento compartilhado? Porque essa pessoa também te ama, né? E vai retribuir, e acredita que você vai retribuir o que ele ou ela sente por você. Para algumas de vocês, vem o contato de uma forma mais rápida. Para outras pessoas que estão sem contato nenhum, aqui fala que você vai ter um contato com essa pessoa, apenas demora mais um pouquinho, mas esse ser humano vai se comunicar, se declarando para você, falando realmente o que sente. Ah, Igor, mas ele está com família. Não importa, eu estou falando que ele vai se declarar para você. Eu não estou falando que ele vai ficar com você. Entenda o que está sendo falado, tá? Mas vem uma alegria, vem um alívio para o seu coração, porque esse ser humano vem falar com você, vem demonstrando uma gratidão, de uma certa forma, por você ter ajudado ele ou ela, que você era um ponto de equilíbrio na vida desse ser humano também. Essa pessoa tem um carinho, mas é um carinho que vai levar para a vida toda em relação a você. Esse amor é um amor forte, é um amor maior do que você imagina, tá? Ah, mas me traiu. Não importa, mas essa pessoa te ama. Muita gente ama, muita gente gosta e faz besteira, entendeu? Infelizmente, é isso. Está certo? Não. Ninguém está falando que está certo. Mas não é a falta de amor. Quem ama também trai, tá? Isso aí... Ah, quem ama não trai, isso é balela, tá? Agora, é certo trair? Não, não é certo, tá? Mas a pessoa fez, mas tem amor por você. Depois que traiu o que te perdeu, esse amor ficou mais forte ainda, porque tem uma energia de arrependimento. Só que nem tudo na vida tem conserto, né? Essa pessoa vem falar com você, mas a palavra final é sua, entendeu? Mas o tema do vídeo é o recado, é o que essa pessoa gostaria de te falar. E esse ser humano gostaria de te falar que se arrepende muito por estar longe, sente sua falta, sente saudade de você, tem amor por você, e a sua energia ainda está muito forte na mente dessa pessoa, na vida dessa pessoa. Essa pessoa lembra demais de você, tá? Se você achou que essa tiragem não combinou com você, você pode assistir qualquer outra, escolher qualquer outra cor, tá? É uma tiragem para várias energias, tá bom? Por isso que eu falo aqui para você participar da nossa promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp é esse, que está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia de nove horas, dezoito horas, de segunda a sábado. Tem uns apressadinhos que não gostam de esperar, não. Não gostam de esperar, nem mandam mensagem, entendeu? Eu ainda respondo no mesmo dia, tem gente que leva dez dias para responder, quinze. Eu respondo no mesmo dia, tá? Via chamada de vídeo, via gravação de vídeo ou gravação de áudio, ok? E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espirituais. Essa semana teve uma galerinha que conseguiu os objetivos, eu estou muito feliz, tá? Gente, eu faço o trabalho, mas eu fico muito alegre quando acontece rápido, como aconteceu aí. Tá bom, Fernanda? Parabéns, hein? Mas tudo é a fé, né? Falando em fé, coloque o seu nome na corrente de oração para a mãe manjar. Coloque os seus pedidos, coloque a sua intenção em relação a alguém, conversa com a mãe manjar, se declare, abra o seu coração e você verá o milagre. Gente, a espiritualidade existe, acredita, tenha fé, entendeu? A fé remove montanhas, move montanhas, não é isso? Remove foi ótimo. A fé move montanhas, entendeu? Vamos lá para o cristalzinho azul, deixa eu beber aqui o meu cafezinho aqui, que o meu nariz está entupido, está horrível. Vamos lá, pessoal. Eu estou sem dormir, gente. Ontem eu fui fazer um trabalho à noite, mas o compromisso para gravar o vídeo aqui é muito forte, né? Então vamos lá. Eu não durmo de dia, não consigo. Cristal da cor azul, mensagem de uma pessoa que se afastou de você. Traz para cá a sua energia, traz para cá a sua vontade de ouvir essa mensagem, tá bom? Lembrando, pessoal, é uma tiragem para várias energias, ok? O que a mãe e a mãe quer te falar sobre esse ser humano que se afastou de você? O que você quer saber dele ou dela? Vamos ver? Vamos descobrir? Cristal azul. Cigano Igor falando com você, o baralho cigano revela para você, então vem, vem comigo. Então, pessoal, para você que escolheu aqui a opção do cristal azul, o que a mãe e a mãe já traz de mensagem dessa pessoa que se afastou de você? Bom, esse ser humano pensa demais em você, pensa com uma energia assim de estabilidade, uma energia familiar, uma energia amorosa, você está nos pensamentos dessa pessoa. Eu vou falar primeiro para membros familiares, para pessoas de família, que tem alguém da família que se afastou. Essa pessoa pensa muito em você, pensa com alegria, com felicidade, lembra do tempo que vocês estiveram juntos, tá? Essa pessoa deseja muito te reencontrar, tá? Essa pessoa entende que ele ou ela tem que resgatar o espírito familiar que vocês tinham. Essa pessoa acredita que a energia da família é muito importante. que essa pessoa sente falta. Essa pessoa pode estar bem financeiramente para algumas pessoas, para outras, essa pessoa pode estar com uma estrutura maravilhosa, porém, essa pessoa aqui sente muita falta da família. Pode não falar, porque essa pessoa tem um jeito fechado, tem um jeito de ser diferente, mas essa pessoa sente muita falta de vocês e vai compensar isso. Esse ser humano do nada, essa pessoa fechada que você conhece seu familiar, vai demonstrar sentimentos, vai querer ajudar você, vai reconhecer a família. Um pouco tarde, para algumas situações, mas essa pessoa volta por lá e vai fazer algo pela família. para vocês que têm saudade de alguém na área amorosa, tá? Na área amorosa, essa pessoa que você pensa também pensa em você, tá? Essa pessoa aqui, sem amor por você, é uma pessoa que deseja te encontrar novamente. Essa pessoa entende que você foi uma pessoa única na vida dele ou na vida dela. O amor ainda existe, só está camuflado, só está escondido, tá? Mas sempre quando essa pessoa pensa em você, a vontade é de te ver, de estar com você. Então aqui, essa mensagem é para você que acha que essa pessoa não liga para você, que essa pessoa não tem sentimentos, não é nada disso. O desejo maior dessa pessoa hoje seria ter uma conversa com você para poder esclarecer determinadas situações. Essa pessoa não está tão bem como você imagina. Essa pessoa gostaria de estar com você, gostaria de ter esse momento com você. Só que a pessoa também acredita que você tem um jeito difícil, tem um gênio forte, entendeu? Mas as suas qualidades são maiores do que os seus defeitos. Essa pessoa hoje reconhece isso. Entende que você era uma pessoa para estar junto. Mas a vida aqui é diferente, vocês tomaram um caminho diferente. Mas a saudade existe, a vontade de estar junto existe. E esse ser humano vai tentar ter amizade com você pelo menos, entendeu? Para que dessa amizade, se tiver que acontecer alguma coisa, possa acontecer. Se a pessoa quando pensa em você, pensa nos momentos bons, pensa nos conselhos, nas gargalhadas, nas brigas, nas dificuldades que vocês passaram também, e entende que você completava ele ou ela te completava, vice-versa, mas o importante é que essa pessoa ainda sente a sua energia, essa pessoa ainda acredita que vocês podem, podem ser felizes ainda. Essa pessoa entende de que a felicidade não está só em ser um casal. Essa pessoa quer pelo menos a sua amizade, entendeu? Claro que vai depender do que você quer, mas o desejo dessa pessoa é esse. Tem uma outra situação aqui, gente, que eu não posso deixar de falar, tá? A mãe em manjar através do baralho cigano responde o seguinte, para você mãe, para você pai, para você que perdeu uma criança, essa criança faleceu, aconteceu alguma coisa, não foi culpa sua. Tira isso da cabeça. Muitas mães ou pais estão se sentindo culpado por uma situação que não foi culpa sua e você se culpa, se pune. Isso te machuca, isso vai te matando aos poucos. Essa criança se foi porque ela veio para trazer sabedoria para você, para fazer com que você valorizasse a vida de uma forma diferente, para mudar você. Essa criança se foi, tá? Mas deixou a essência do amor com você, porque hoje você é uma pessoa que sabe o que é amor. Mas você fica se sacrificando, se culpando, se punindo. e a mãe amanjá, através do nosso mestre maior, seja o nome que você quiser falar, fala para você o seguinte, acalma o seu coração, a culpa não é sua, não. Eu sei o que eu fiz, não foi nada por acaso, tudo foi destinado a você acontecer dessa forma. se ame, se levante, tire o sentimento de culpa, que você vai viver felicidades ainda. Essa criança veio para te trazer uma missão, e logo você vai saber a missão que você tem. Se você perdeu essa criança, é porque você não é uma mau mãe, você é uma boa mãe. Foi só uma forma do lado espiritual mostrar para você que você ainda pode ser melhor ainda. Só tira esse sentimento de culpa. Você que é um pai que perdeu um filho na sua presença por um descuido seu momentâneo, não se culpa. A espiritualidade já te perdoou. Não foi por acaso. Se eu estou falando com você, coloque aí nos comentários. Você não vai ouvir essa mensagem em nenhum outro canal. aqui quem está falando com você é a espiritualidade através de mim, do cigano Igor. O meu cigano rege a minha cabeça. O meu cigano é o cigano Iago. E a mãe é manjar que está trazendo essa energia para a mesa. A espiritualidade já te perdoou. Então tira essa ferida do seu coração. Você pai, você mãe, você madrasta, você padrasta, você irmã que estava do lado do seu irmão e perdeu seu irmão, perdeu sua irmã. Alguém aqui estava do lado de uma pessoa, se sente culpado por alguém que faleceu. A culpa não é sua. Bota na sua mente se eu falei com você, coloque nos comentários, tá bom? Salve a força da espiritualidade, mensagem forte, pessoal. Essa foi a opção do cristal azul, ok? Coloque o seu nome na corrente de oração para mãe e mãe abençoar você, abençoar a sua vida e abençoar as pessoas que estão nos seus caminhos, tá gente? E peça também para mãe já limpar o seu coração de qualquer tipo de raiva, de ódio que você possa ter por alguém, entendeu? Isso não compensa. Vamos agora para a opção número 3, o cristal da cor rosa. Lembrando a vocês, se não combinou com a sua situação, participe da nossa promoção, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. WhatsApp é esse que está na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia de nove horas de oito horas de segunda a sábado, tá bom? Via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Eu sou o Cigano Igor. Traz pra cá sua energia, hein? Olha, fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá? Se você gostou desse vídeo, compartilha, mande ele para aquela pessoa que precisa ouvir uma mensagem, deixe o seu like, ative o sininho, você está no lugar certinho, canal de Cigano Igor, enigma do oriente, mensagem de alguém que se afastou de você, salve minha mãe manjar, traz pra cá sua energia, o baralho cigano responde pra você a mensagem de alguém que se afastou de você, tá? Deixe o seu like também no canal porque é importante que o YouTube entende que você está gostando do conteúdo e com isso passa a oferecer os vídeos para mais pessoas depois que o canal foi hackeado nós estamos começando devagarzinho então é por isso que as visualizações não estão mais tão altas como antes só por isso pessoal mas daqui a pouco nós voltamos o importante é que a mensagem chegue a pessoa certa no caso é você que está vendo esse vídeo bom vamos lá mensagens para você que cheguei o cristal rosa aqui de uma pessoa que se afastou de você começamos com a carta da coruja que é o símbolo do canal enigma do oriente bom a carta da coruja fala pra gente seguinte tá uma pessoa que saiu da sua vida na área amorosa tá pessoal essa pessoa deseja ter uma reconciliação com você a pessoa estava passando por um momento está passando por um momento de desequilíbrio emocional essa pessoa não está bem pretende superar o obstáculo que impede vocês de estarem presentes um na frente do outro essa pessoa sabe que você está triste está com mágoa e essa pessoa acredita que pode sim se explicar pra você e pode sim trazer tirar essa insegurança de você essa pessoa ainda acredita que pode sim voltar pra você pra algumas pessoas está demorando bastante tempo tá sim porque não é uma situação tão fácil tá gente uma mágoa pra ela ser esquecida demora um pouco tá porque se já tivesse voltado já teria acabado de novo então a espiritualidade trabalha da seguinte forma a espiritualidade trabalha de uma forma correta pra você ter o melhor pra você ao contrário do que algumas pessoas falam você não tá nesse mundo pra sofrer isso é balela tem gente que tá sofrendo ah é que Deus quer que Deus quer Deus não quer ninguém sofra não isso é balela gente Deus não quer que ninguém fique aqui passando sacrifícios não tira isso da tua cabeça isso é pensamento de pessoa negativa Deus quer que você esteja aqui ficando cada vez melhor aprendendo a ajudar o próximo ter estabilidade Deus não quer que ninguém passe fome não tem gente que tá passando necessidade aí ah Deus quer que Deus tá me testando que Deus tá te testando pra que Deus vai te testar isso é loucura Deus quer o melhor pra quem acredita nele Deus os guias os orixás bota isso na tua mente não pensa não deixa as pessoas colocarem essas coisas isso tem gente fanática que bota uma coisa nessa na cabeça e quer usar isso como desculpa pro momento que está passando entenda Deus quer o melhor pros seus filhos os guias querem o melhor pros seus seguidores pros seus adeptos entendeu entenda o espiritual quer o melhor pra quem crê no espiritual ninguém está aqui pra sofrer estamos aqui pra aprender não pra sofrer entendeu e aqui espiritualidade fala que você vai ter sim melhoras na sua vida você que foi traído ou traída você vai ter sim a opção de escolher se você quer essa pessoa do seu passado ainda ou não muitos muitos de vocês vão querer o novo mas tem uma metade que quer também o antigo só que não podemos crucificar essas pessoas porque no coração ninguém manda só quem está vivendo a situação que sabe então não vamos criticar quem quer uma pessoa que traiu você não importa você sabe o que é melhor pra você entendeu aqui fala da chegada de um amor novo pra você muitos já conhecem ou estão conhecendo alguém tá e aqui fala que você vai ter essa pessoa nova e o recado essa pessoa que você estava conhecendo se afastou de você porque está resolvendo algum tipo de questão pra poder ficar livre muitos de vocês estavam conhecendo uma pessoa nova essa pessoa se afastou porque essa pessoa está resolvendo a situação dele ou situação dela pra poder seguir a vida dele ou dela adiante outra parte está esperando alguém do passado e essa pessoa do passado sim está pensando em você também só que essa pessoa está com alguém entendeu não vai durar muita relação nessa pessoa e essa pessoa vem atrás de você futuramente se você pensou em alguém que você já teve relacionamento essa pessoa não saiu da tua vida totalmente ainda e para você que está conhecendo alguém essa pessoa deu uma afastadinha para resolver determinadas situações não tem nada a ver com você a pessoa gosta de você te acha interessante e vejo que vai arriscar sim a levar essa história para frente essa pessoa só não gosta de pressão é o que a mãe já manda dizer para você entendeu então coloque na sua mente o seguinte a sua vida aqui do cristal rosa você está nesse mundo nessa terra você está nessa matéria para ser feliz não aceite migalha não sei porque eu estou falando isso para esse montinho aqui do cristal rosa pare de se conformar com pouco ah não eu estou assim porque Deus quer na hora que Deus quiser acontece não vai acontecer na hora que você mudar sua mentalidade ser positivo ou positiva eu quero eu posso eu consigo e acabou entendeu entenda você está aqui para ser feliz pronto se você achou que não combinou com você desculpa assista outro montinho mas aqui eu falo mesmo a mãe já mandou falar eu não sou bobo de não falar né deixe o seu nome nome da pessoa que você gosta nome das pessoas que você quer o bem e que a espiritualidade traga para você sabedoria prosperidade e amor deixe o seu like ative o sininho e se inscreva em nosso canal para que você receba sempre sempre a notificação dos vídeos novos participe também da nossa promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico o whatsapp é esse que está aqui na tela do vídeo a resposta é dada no mesmo dia de nove horas dezoito horas de segunda a sábado quero mandar um beijo pessoal do portugal pessoal da francia suécia suíça pessoal de são paulo presidente prudente dani silva um beijo dani um pessoal também o rafael de presidente prudente um abraço rafael um abraço um beijo no coração e também o pessoal de florianópolis baía salvador são paulo rio de janeiro minha cidade maravilhosa muita gente ligada aqui no canal enigma do oriente leila lá de minas gerais um beijo leila minha eterna sogrinha todo mundo ligado no canal enigma do oriente tá muito obrigado a vocês por estarem aqui recado da mãe manjá pra você do cristal verde recado de uma pessoa que se afastou de você a mãe manjá fala o que que essa pessoa gostaria de te dizer hoje nesse exato momento nossa hein mas tem macumbeira aí vendo esse vídeo hein bom você é bem curta e grosso aqui né a mãe manjá fala o seguinte ó o recado dessa pessoa que passou na sua vida amorosa que aqui fala da vida amorosa essa pessoa aqui o recado que essa pessoa manda pra você é o seguinte me desculpa me perdoa minha vida está uma M sem você essa pessoa está passando por sacrifícios está tudo dando errado essa pessoa está com baita arrependimento de ter te maltratado de ter feito alguma coisa muito errada com você essa pessoa está com desgosto da vida se sentindo derrotada ou derrotado nada está dando certo essa pessoa hoje hoje precisa de uma mudança urgente na vida dele ou na vida dela e gente olha só sem brincadeira a carta da cruz cobra caixão foice essa pessoa está muito mal entendeu volta pra você pra te pedir perdão você está rindo né é a mãe já manda te dizer o seguinte essa pessoa te fez mal tá chutou a porta falou que não voltaria que não precisava de você pra nada te humilhou fez um monte de coisa essa pessoa volta te pedindo perdão você que está vendo esse vídeo você jogou uma praga tão grande nessa pessoa que a vida dessa pessoa está muito ruim mas Igor eu vejo as fotos ele está bem ela está bem não está não isso aí é só aparência está tudo desandando e essa pessoa vai ficar solteira ou solteiro já já não demora muito tá até o final do ano e essa pessoa não está mais com quem está isso se tiver com alguém ainda pra algumas pessoas esse ser humano está até doente não sei o tipo de doença porque são várias energias mas essa pessoa que te humilhou seus guias cobraram essa pessoa você tem seus protetores você tem a espiritualidade ao seu lado essa pessoa não foi honesta ou honesto com você e agora está pagando um preço alto deixe o seu like ative o sininho e se inscreva eu sou o cigano um beijo no coração e até o próximo vídeo gratidão a todos tchau